Cubana se revolta contra petistas da CUT que fazem festa em apoio à ditadura. Uma falta de respeito, essa campada de vagabundos, estarem aqui se manifestando livremente num país democrático, defendendo ditaduras. Por que não vamos pra Cuba, já que gostam tanto? É muita falta de respeito mesmo pro povo cubano. Tem gente aqui chorando e tudo, gente. É muita falta de respeito. Revoltante mesmo. E você, o que achou aí dessa palhaçada que o pessoal da CUT vem fazendo para atrapalhar os cubanos de reivindicar seu direito de liberdade? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau. Respeito mesmo pro povo cubano. Tem gente aqui chorando e tudo, gente. É muita falta de respeito.